Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 18 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva o canal, para não perder nada. Desentendimentos financeiros podem causar uma ruptura em suas parcerias profissionais e românticas esta manhã, querido Ares, enquanto a lua e o escorpião enfrentam o imprevisível urano. Observe seus gastos agora, especialmente se sua conta bancária tiver mais de um nome. Você pode querer ficar longe de fofocas e de seus feeds de mídia social enquanto Luna enfrenta a Vênus, ameaçando desencadear drama e desamonia. Felizmente, uma energia mais leve e sonhadora tomará conta mais tarde esta noite, quando a lua mandar um beijo para Netuno, permitindo que você se desconecte e desapareça nas sombras. É importante que você mantenha isso real hoje. Certifique-se de saber o que as pessoas estão realmente dizendo, e não o que elas querem que você ouça. É mais fácil do que você pensa arrancar a verdade das pessoas. O universo enviará a você um apoio extra esta manhã, querido Ares, enquanto a lua de Sagitário manda um beijo para Kiro. Entregue-se a essas doces vibrações entregando-se a uma sessão de meditação e trabalhando com mantras positivos, colocando um pouco mais de trabalho para elevar sua aura enquanto celebra o fim do retrógrado de Mercúrio. Você será uma força a ser reconhecida quando o Sol e Plutão formarem uma aliança em sua décima casa solar, ajudando-o a progredir seriamente em sua agenda profissional. Procure oportunidades para nutrir sua vida social enquanto a tarde chega e Luna manda um beijo para Vênus, encorajando você a abraçar a comunidade. O clima do dia é um tanto incerto. Você precisa ser extremamente cauteloso ao lidar com pessoas sensíveis. É também um momento de confrontação e tomada de decisões. Você pode ser forçado a situações desconfortáveis que têm evitado e tomar algumas decisões difíceis. No entanto, você será capaz de tomar a decisão certa mesmo sob pressão e isso acabará tendo um efeito positivo em sua vida. Os trânsitos de hoje intensificam suas ambições, querido Ares. Além disso, Mercúrio gira direto após o movimento retrógrado desde o final de dezembro. Embora isso signifique uma eliminação iminente de obstáculos e atrasos, o dia em si é um dia de turno e pode confundir as coisas. Felizmente, essa mudança ajuda a desbloquear projetos e empreendimentos que sofreram atrasos nas últimas semanas. Nos próximos dias, os projetos de trabalho avançam e as comunicações se abrem, principalmente com associados e chefes, pais ou gerentes. Você começará a sentir a névoa se dissipando nos próximos dias e provavelmente se tornará mais preciso sobre seus objetivos. Assuntos de carreira tendem a ser retomados ou ganhar velocidade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que virá à tona para sua carreira, Ares? As últimas semanas podem ter sido caóticas profissionalmente, já que Mercúrio retrógrado poderia ter causado mais estragos do que o normal. Agora que Mercúrio está estacionado diretamente em Capricórnio hoje, você pode se sentir mais à vontade com a forma como é conhecido em seu campo ou indústria. No entanto, algo ainda precisa ser resolvido para que você se sinta seguro com sua carreira, realizações e reputação, já que o Sol em Capricórnio fará conjunção com Plutão em Capricórnio. Encontre o seu poder para assumir o controle sobre como você deseja ser apresentado. Este é um ótimo dia para seguir em frente com novos planos e projetos e trabalhar com outras pessoas para tornar seus sonhos realidade, Ares. Além disso, a magia lunar está no ar. Como você pode melhorar suas finanças no futuro próximo? Lembre-se, você pode manifestar a realidade que deseja. Reserve um tempo para se envolver em um ritual lunar que pode ajudá-lo a manifestar seus sonhos. Você pode ver através dos obstáculos com mais clareza hoje e seu próprio entusiasmo é ilimitado. Continue acreditando em si mesmo, Ares, coisas boas estão por vir. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de janeiro são 4, 11, 15, 30, 42, 20 Amor diário Outro ponto de virada em 2023 está sobre você, Ares. Finalmente, após semanas de soluços, o mercúrio mental está despertando nos céus acima e não está mais retrógrado. Embora hoje pareça lento porque estamos no período de tempestade, isso deve melhorar em breve. Ele está transitando pela sua décima casa solar de realização. Seguindo em frente, isso voltará sua atenção para seus legados no amor. Também pode afastar seus pensamentos dos assuntos do coração. Não fique totalmente focado no progresso da carreira, pois você notará que seu relacionamento ou vida amorosa se torna uma prioridade secundária. Procure sempre cultivar o equilíbrio. Vocês dois estão planejando grandes decisões hoje. As decisões envolvem familiares e amigos. Tudo está estável em sua vida amorosa. Vocês dois se amam profundamente e estão prontos para a grande mudança. Mas como o dia não gira simplesmente em torno de você, você terá que tirar o foco um do outro durante o dia e olhar ao seu redor. Hoje, você e seu parceiro devem viajar nas mesmas linhas e olhar para suas respectivas casas. Arrumar a casa, conversar com os pais, sentar a família enquanto você apresenta seu parceiro será o ponto alto do dia. As coisas parecem favoráveis. Portanto, você pode ter certeza de que sua família aceitará seu parceiro. Lembre-se de prestar atenção especial a si mesmo e à sua aparência. A bajulação funcionará como um encanto se os pais de seu parceiro interagirem com você. O mesmo é óbvio para o seu parceiro. Não tente lisonjear um ao outro, pois seu vínculo é forte o suficiente para fazer você e seu parceiro verem os truques. No trabalho, todos os seus esforços estão obtendo sucesso um após o outro e você sente que é invencível. Tome cuidado para explorar essa onda de boa sorte ao máximo. Este é o melhor momento para enfrentar todos os projetos que pareciam sem esperança para você. Sua própria confiança e os alinhamentos planetários tornam todas as questões relacionadas à carreira quase fáceis demais hoje e todos os seus obstáculos desaparecem. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para se refletir hoje, pois a lua está em Sagitário e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Muitas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde É provável que condições crônicas surjam hoje. As pessoas que sofrem de pressão arterial e diabetes precisam ter cuidado extra com sua dieta, pois você pode estar trapaceando com frequência. Enxaqueca, cefaleia tensional e pressão alta são outros problemas que você provavelmente enfrentará hoje. Faça revisão de sua receita regular, pois há possibilidades de ajustes significativos nas dosagens dos medicamentos. Você pode relaxar um pouco melhor hoje, Ares. As energias universais pedem que você gaste algum tempo relaxando para não exagerar. Lembre-se, para atingir seus objetivos, é importante que você esteja no seu melhor. Ficar de olho na alimentação é importante. Você se beneficia de um aumento de frutas e vegetais frescos e probióticos e uma diminuição de alimentos açucarados e alimentos processados. Alimentos processados são particularmente prejudiciais ao coração e devem ser evitados sempre que possível. Exercício suficiente também é fundamental para o seu bem-estar geral. Você pode praticar corrida, natação, jogging ou caminhadas, especialmente para manter seu corpo magro e saudável. Família e amigos Este é o momento de aproveitar o lado leve dos relacionamentos. Você sempre foi de natureza séria, mas agora está pensando demais em seus relacionamentos. Pare de procurar significados ocultos e implicações mais profundas em tudo. Em vez disso, saia para brincadeiras alegres e apenas divirta-se. Não deixe que a pressão das responsabilidades e expectativas tire toda a diversão de seus relacionamentos. A energia de hoje pode fazer com que você vai e volte entre o quarto e a sala de reuniões, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, desde que você saiba que sua atenção estará em dois lugares. A lua intuitiva está se movendo através de sua intensa oitava casa de amor e intimidade, então você está em um clima de união de almas. Apesar disso, a lua alcançará os céus até o sol primordial em sua décima casa de metas de carreira e ambições profissionais para o dia, portanto, mesmo que você queira ficar na cama a tarde toda com alguém especial, parece que o trabalho chamará sua atenção. Nome de uma forma ou de outra. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.